A chegada de Raquel Dodge ao comando da Procuradoria-Geral da República pode ser tão desastrosa quanto a partida de Rodrigo Janot. Depois de inventar a meia-delação premiadíssima que concedeu a Joesley Batista um habeas corpus perpétuo, Janot resolveu brincar de índio e transformou Michel Temer em alvo preferencial de suas flechadas pouco certeiras. Depois de uma visita fora de hora ao presidente da República, Raquel achou prudente cancelar a conversa com o onipresente Gilmar Mendes, marcada para esta quarta-feira, porque a imprensa ficou sabendo do encontro que deveria ser clandestino. Já se sabe que, na reunião com Temer, combinou-se que a cerimônia de posse da nova Procuradora-Geral será realizada no Palácio do Planalto. Logo se saberá que Temer aprovou o aumento salarial de 16,7%, reivindicado pela chefe do Ministério Público.